Eu sou um pirata muito forte, até porque a minha fruta é do deus do trovão junto com a fruta da borracha Porque essa é uma fruta que eu criei, eu misturei a Gomu Gomu com a Goro Goro no Mi Essa fruta já é muito poderosa, mas não sei se eu falar pra vocês que ela pode ficar mais forte ainda Sim, hoje vai ser o dia que eu vou despertar a Gomu Goro, a fruta que eu criei aqui no Minecraft Então seja todos bem-vindos ao OneFruits V13 Bom meus louquinhos e louquinhas que eu tenho a fruta mais forte de One Piece e todo mundo concorda Mas e se eu falar pra vocês que tem como a fruta ficar mais forte ainda? A minha fruta é metade borracha e metade raio, porque eu juntei a Gomu Gomu no Mi mais a Goro Goro no Mi E pra minha fruta ficar mais forte ainda, basta eu despertar ela Sim, a minha fruta é tão forte e nem tá despertada ainda Então meu objetivo de hoje vai ser despertar a fruta Pra isso eu preciso encontrar um Doflamingo Porque é com o Doflamingo que eu consigo despertar minha fruta E eu acho que ali na frente é o Doflamingo Putz, é o Doflamingo galera É ele mesmo Falando aqui com o Doflamingo Ele troca uma Mera por uma Estrela A Gomu pela Estrela A Op pela Estrela Uma Estrela por uma Maçã Encantada E também por uma Chave Rubi E também vende essa Rage E ele também vende 9 Fragmentos Haki pro Nika A única coisa galera é que eu não lembro se eu tenho essas frutas Mas eu sei que eu devo ter uma Op ou uma Mera Só que eu já vou aproveitar e vou ficar pegando todos esses baús aqui Porque se eu não tiver a fruta Eu posso tentar conseguir a fruta Ou derrotando o usuário dela se eu encontrar um Sabo Ou um Lau Ou abrindo o baú E eu vou tentar das duas formas é claro Tá e aqui na frente tem minha salinha de baú E eu tenho um baú só de frutas galera E é ele que eu vou olhar Meu Deus eu não consigo nem entrar aqui de tão rápido que eu sou Ai entra Ai Entrei Tá aqui tem aqui baús de frutas E bom Eu acho que eu não tenho nada Não tenho gomo Tá tem uma Op Uma Op só Ou seja Tá faltando mais uma fruta Cara talvez eu possa conseguir essa fruta Ou achando o Sabo mesmo Ou vindo aqui no meu barco Pra quem não sabe os navios da Adon Quando você compra ele vem com várias frutas Então eu vou explorar aqui o submarino do Lau E vou ver se eu encontro alguns baús por aqui Porque tipo ó Aqui tem várias Nossa tem até ouro Meu Deus Aqui tem vários baús E nesses baús ó Se liga ó Tem cartaz de procurado É um handle olho E etc Tem muita coisa galera Tem muita coisa que eu posso estar explorando aqui E eu vou estar tentando pegar Todo tipo de baú Que eu achar aqui nesse meu barco né mano Ó Aqui tem mais outro Que? Ah de madeira Tem uma estrela Eu não preciso Já tem uma estrela galera Caramba Eu nem sabia que tinha estrela Nossa Agora é só eu comprar mais um galera Que isso Nossa Agora eu tô feliz hein Muito feliz Vou lá falar com o doflamigo de novo Opa amigo Por favor me venda uma estrela E agora eu compro a raid E pra eu despertar a primeira parte da minha fruta Eu vou ter que fazer essa raid Antes eu só vou ativar os poderes da minha fruta né Até porque vai ser difícil E vamos colocar Venha Katakuri Meu Deus Oxe ele tá bugado Não Ele surgiu do chão Que isso Ai meu inventário tava cheio Eu não consegui pegar a minha forma Ele já tá me atacando Meu Deus Ele é muito forte galera Ativa meu laço Beleza Ativa meu haki aqui galera Vamos lá por favor Beleza Eu acho que agora vai tá bom Tá Veio minha transformação galera Vou colocar aqui minha transformação Boa Força 8 E agora eu posso ir pra treta rapaziada Agora eu posso ir pra treta Cadê o Katakuri Meu Deus Tem os biscoitos dele aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Nossa tá Tem que tomar cuidado Que o Katakuri é muito forte galera Deixa eu pegar os ataques Beleza Peguei os ataques Nossa tô pegando fogo Toma Tá tem que tomar cuidado galera Beleza Tô explodindo tudo ele Nossa Olha ele vindo Nossa ele vem firme tá galera Ele vem firme tá Ai Tá deixa eu arrumar mais meu inventário Beleza Tá explodindo aqui Nossa pior que o Katakuri vem tá galera Ele vem como? Firme demais Cara o esquema vai ser o começo daqui E agora vai E agora vai Katakuri E agora vai Tá só tem que tomar cuidado com a minha vida Beleza O problema é que eu não tô vendo a minha vida Ah agora tô vendo Nossa calma Toma Vai tomando o Katakuri Você vai tomar o Katakuri Nossa o Katakuri tomando Firme tá Beleza Nossa ele arranca muita vida galera O Katakuri arranca muita vida Eu tenho que tomar cuidado E usar meu Haki da Observação firme Tá usei Agora que eu usei o Haki da Observação Eu arrebento ele galera Nossa como assim? O Haki da Observação não pegou galera Que isso? Tá Tem que tomar cuidado galera Meu Haki da Observação por algum motivo não pegou Tá ele vai tomar galera Ele vai tomar Nossa Ele tá tomando Beleza Tá tem que tomar cuidado Ele tá tomando bastante dano galera Cara eu só queria saber por que meu Haki da Observação não pegou Tem que atacar ele firme assim tá galera E eu tenho que ser ligeiro arrumando meu Invi Nossa É por isso que eu falei que eu tenho que ser ligeiro arrumando meu Invi Ele é muito rápido Beleza Pega aqui o laço do Oden Boa Tá usei Tá eu vou comer mais Danit galera Nossa que difícil e tal O Katakuri ele é louco galera Tá ele tá tomando muito dano Tem que esperar voltar meu Haki do Rei Tomar cuidado Usa o Haki Tá galera Quando eu derrotar o Katakuri vem o Nika Tá esse é o problema Eu derroto o Katakuri vem o Nika E com o Nika eu tenho que tomar muito cuidado Cadê ele Tá eu mandei ele pra longe Tá ele tá ali Achei você Katakuri Vai Nossa Ele tá quase Ele tá quase Nossa ele tá todo esquisito galera Ele tá todo abogado Toma Katakuri Toma 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 Boa Derrotei o Katakuri galera Boa Primeira partida é o Rage feita Tá eu preciso pegar o Cachecol dele Beleza Nossa Já tá vindo o Luffy Nossa o Luffy já vem atacando galera Ele nem fala nada Ele já vem atacando Boa Usei o Cachecol do Katakuri Ah Luffyzão Ah Luffyzão Você não vai me derrotar cara Foi mal Nossa ele tá atacando muito firme galera Ele tá atacando muito firme Tem que tomar cuidado Mas o Cachecol do Katakuri é muito roubado cara Nossa olha o Regen comendo forte do Cachecol do Katakuri Tá galera Tá o Luffy tá ali E pior que ele vem flodando Bom vamos usar isso Nossa ele ficou gigante Mas caiu no Haki do Rei Caiu no Haki do Rei vai tomar Caiu no Haki do Rei vai tomar muito Nossa ele tomando muito Olha ele tomando muito Beleza só tem que tomar cuidado Ai Nossa olha a vida dele Olha a vida dele Olha a minha Olha as duas vidas Tá toma aí Luffy Tá Regenera Cachecol Nossa ele vindo com socão Ele tá carregando o soco Ele vai errar Ele vai errar Ele errou Ele errou o soco Ele errou o soco Esse Luffy é burro galera Esse Luffy é burro Toma Toma Eu vou tentar derrotar Eu vou tentar derrotar Aproveitar que ele tá no meu Haki do Rei galera Vai Boa galera Boa Boa Primeira parte da Rage eu completei Meu Deus deixa eu desativar minha fruta galera Nossa Deixa eu desativar minha fruta Olha isso galera Eu ganhei muita coisa mano Ganhei uma garra aqui do Barba Negra Ganhei um Bauru Rubi E eu completei a primeira parte da Rage Mas eu ainda não despertei minha fruta por completo Porque eu preciso derrotar alguns Marcos Pra quem não sabe Marco é o usuário da Fênix Uma zoã mítica E como eu também tenho a Gomu Que também é uma fruta zoã Eu preciso derrotar o Marco Pra conseguir fragmentos Pra comprar a Nika Comprar não né Despertar E se eu não me engano Eu tenho o Marco O difícil vai ser achar os outros dois né E é rapaziada Eu não encontrei nenhum Então eu vou ter que gastar todo meu dinheiro Comprando cartaz de procurado Olha que maravilha Vou pegar todo esse meu dinheiro aqui E fazer tudo em belo e acumulado galera Bom rapaziada Eu tenho 4 packs e 14 Pelo menos um Marco eu vou conseguir Pelo amor de Deus Vou comprar tudo aqui com esse maninho Antes eu só vou limpar meu inventário mais uma vez E já vou começar a comprar galera Vou começar a comprar tudo Tem que vir o Marco Pelo menos um Então eu comecei a gastar todo meu dinheiro Comprando cartaz de procurado Até que esse daí aconteceu E rapaziada Consegui mais um Marco Mas ainda falta mais um Mas eu já vou guardar todos esses cartaz de procurado E já vou enfrentar esse Marco aqui Que tá no meu Inve Antes de tudo Eu só vou fazer mais uma coisinha Eu percebi que o meu Haki galera Da observação Não tá pegando direito Então eu vou tentar fazer outro Eu tenho 34 fragmentos de Haki Faço o Haki da observação E faço o avançado E agora sim Vai tá pegando meu Haki galera Vamos ativar minha fruta E eu tenho aqui a forma Gear for Snake Galera Eu vou até testar esse poder Vem cá e toma Força 7 E agora eu tenho uns socos muito fortes Olha isso Também já vou aproveitar E pegar minha espada de pilhagem E venha Marco Toma Marco Você vai tomar muito Nossa olha isso O Marco vai tomar muito galera Galera o Marco vai tomar muito Pra essa fruta aqui Até porque eu sou muito forte cara E o pior é que ele nem tá tirando O dano meu galera Olha isso Nossa eu vou derrotar o Marco muito rápido Tá ele começou a tirar dano Usa aqui meu Haki E já vou até usar a espada de pilhagem Calma aí que eu vou ter que ativar o cachecol do Katakuri Que tava desativado Senão eu posso me lascar também né rapaziada E se liga nas explosões de soco Toma Olha isso Olha o dano que o Marco vai tomando galera Tá essa fruta é muito forte Mas eu já vou acabar logo com essa brincadeira Tá tô batendo aqui nele forte Ele virou a Fênix Tá agora a brincadeira é outra Tá agora a brincadeira é totalmente outra Quando ele vira Fênix galera Mas aqui eu peguei ele no combo Ele tá tomando muito Eu já tô quase derrotando aqui o Marco em forma de Fênix Tem 15 mil de vida Regenera é bem resistente Mas a minha fruta é muito poderosa E falou meu amigo Muito obrigado pelos fragmentos E eu consegui 5 fragmentos Apenas derrotando um Marco Ou seja Eu posso derrotar mais um Marco E talvez vim os fragmentos que eu preciso Que é 9 Mas antes de tudo Eu vou dormir né E bom dia rapaziada Bora fazer mais uma luta contra o Marco Só que dessa vez eu vou usar minha forma Deus do Trovão galera Bora lá então Aparece a Marco Caia pro meu haki do rei E toma Tá Eu tô dando um dano até que legal galera O ruim é que eu não tenho os ataques da goma né Mas na real eu posso ter Com esse socão aqui Eu vou dar mais dano do que eu tava dando antes galera Por isso que foi bom combar as frutas Olha isso Olha o dano que o Marco tá tomando galera Toma Marco Nossa A goma e gora é a melhor fruta Meu Deus Calma lá Eu não tinha visto minha vida galera Quase aconteceu um crime aqui cara Meu Deus Que susto Tá mas ele já tá quase virando Fênix Vou tentar acertar ele de longe Toma Goma goma no piston Tomou Nossa Olha o dano Toma um stamp aí Toma Ah você não vai regenerar não Você não vai regenerar não Virou Fênix galera Tá agora ele tá mais forte Tá mas eu tô conseguindo bater ele aqui Nossa Ele bugou no bloco galera O Marco bugou no bloco cara Eu vou conseguir derrotar ele E já era Vai ser derrotado aqui com a minha pilhagem E eu consegui 9 certinho Certinho rapaziada Nossa Eu vou conseguir despertar minha fruta 100% Nossa Eu tô muito feliz galera Só que antes de eu despertar minha fruta Eu vou mostrar o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje E o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje É o Abraão Que fez esse desenho muito lindo Esse desenho tá sensacional e eu gostei muito Fora que eu também gostei do seu nome Que nome bonito E muito obrigado por mandar o seu desenho Abraão E caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos É só mandar o desenho no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então bora despertar minha fruta Ai rapaziada Eu tô muito ansioso pra despertar essa fruta Cara Eu quero ver o nível de força dela Vou falar aqui com o Doflamingo E compro o meu modo Nika E agora escutem o barulho galera Toma Despertei Agora vamos pegar aqui minha fruta E olha isso Nika Gear 5 modo Cara Vamos ver a força disso daqui E força 8 Meu Deus Agora eu tenho os poderes do Nika Que é onde eu posso dar esse mega soco Ficar gigante E explodir tudo Eu também tenho esse daqui Que é umas explosões E esse soco da Nika Que eu vou pro céu E dou um socão gigante Olha lá E eu ainda posso combar isso Com os poderes de raio Ou seja Eu tô muito forte Cara Eu vou testar essa força Lutando contra o Shanks Cara Eu acho que isso vai ser incrível Meu Deus Vai dar muito ruim Meu Deus Vai dar muito ruim Peguei aqui minha procurada do Shanks Pegar só um E vamos lutar contra ele Venha Shanks Nossa Ele já vem atacando galera Ah mas Shanks Desculpa aí cara Mas ó Você já vai tomar esses dois aqui Já vou pegar minha Yoro Já pega meu Haki também Ativa esse Haki Nossa galera Agora eu tô muito forte cara Eu vou derrotar ele rapidinho Eu acho Toma E se liga Ó o dano Ó o dano Aí beleza Já vai tomando aqui poder Nossa Toma Ó a explosão galera Toma Nossa senhora Tá Ó a explosão Ó a explosão Ó a explosão Vai tomar o soco aí Shanks Toma o soco aí Ele tem que tomar esse socão Nossa Ainda tem esse relâmpago De 23 de dano Olha isso É mais dano do que a Yoro Eu acho A Yoro dá Não a Yoro dá 25 galera Nossa Mas a combinação é muito roubada Olha isso daqui Tomou Tomou E agora vai tomar da Yoro Nossa é muito roubada galera Essa fruta aqui despertada É a melhor fruta de todas galera Não tem como Olha isso Eu não tomo nem dano Eu não tô tomando dano Pra ele cara Que isso galera É muito roubado É muito roubado Já era Shanks Nossa galera Tô derrotando aqui O Yoko mais forte de todos Como se fosse nada Porque essa fruta é muito roubada Ó Já solta os ataques aqui de trovão Ele vai tomando trovão E tomando minha haki Ele tá tomando tudo Ai Ele tira muito dano Também tem que tomar cuidado tá galera Tem que tomar cuidado Não posso bestimar esse maninho não Vai tomar aí Será que ele foi derrotado já? Não Mas eu vou soltar esse poder aqui então Tá eu acho que agora ele vai ser derrotado galera Já pensei se ele vai ser derrotado com isso? Vamos ver Não não foi Tá mas ele vai ser pela minha espada então Na real ele vai ser pelo soco da goma Que dá 40 de dano galera Então toma o soco de 40 de dano Shanks Toma Nossa Ele foi pra longe Olha isso Manda ele pra longe o soco Ah já era Cansei Derrotei ele e peguei a espada dele Peguei a grifo Que é a espada dele Meu Deus galera Cara Desse jeito eu consegui despertar a fruta mais forte do mundo de One Piece Sim Tchau 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 Tchau